Sexta-feira, sexta-feira a gente tá com muita fofoca, né, Lari? Já emenda tudo da fofoca, né, Lari? Boa tarde, Lari. O que você trouxe pra gente, Lari? Tem novidade, Lari? Novidade, muita novidade. Boa tarde, Débora. Boa tarde pra você que nos acompanha aqui no Banho de Mulher. Antes de tudo, vamos rodar a vinheta da fofoca. Débora, ontem aconteceu a prova do líder do BBB e a Jade foi líder de novamente, Lari. Que sorte, né? A segunda vez em seguida, gente. Que sorte, meu Deus do céu. Ela foi a líder ontem no jogo e esse jogo foi um jogo de memória. Você é boa, jogo de memória? Eu sou. É, eu gosto muito. Eu brinco muito lá em casa até hoje com as crianças. Nossa, eu assisti e falei, gente, eu perderia na primeira. É mesmo, Lari? Nossa, muito difícil, muito difícil. E ela conseguiu, ela é a líder mais uma vez. E aí, pro Arthur, né, ele ficou bem chateado porque ele queria pegar a liderança e a Jade já falou que vai colocar ele no paredão. Mais uma vez. De novo, Lari. Pois é. E a Jade, ela tá jogando bastante, viu? Porque quem é líder pode escolher quatro pessoas pra ir no VIP. E ela fingiu que ia até ele. Aí ela viu que era ele e brincou com ele. Ah, não é pra você, é pra ele. Passou por ele assim. Gente, olha que danada. Jade, Jade. É, minha filha, olha. Os meninos tão assim com ela, né? Olha ela, né? Nossa! Gente, e aí, o que acontece? Ontem, o Tadeu falou que durante a madrugada, eles iam colocar um botão no meio da casa que se alguém acordasse e apertasse esse botão, ia revelar a casa de vidro. Ah! Porque estava com uma cortina assim na frente, não dá mal pra ver. Aham. E aí, o Douglas acordou, ele e a Bárbara, viu o botão e falou, gente, vou bater no botão. Bateu, apareceu a casa de vidro e entraram as pessoas, já estão lá. A Larissa e o Gustavo já estão na casa. Que são anônimos, né, Lari? Anônimos, eles entraram hoje 10h42 da manhã. Que legal, essa é a casa de vidro, Lari? É a casa de vidro já. Que legal! Muito legal! E aí, a galera vendo, eles estão conversando. Dá pra conversar? Dá pra ouvir dentro da casa do futuro? Dá, olha lá. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Eles estão falando. Que legal! É, inclusive, a Larissa falou pra eles pararem de cantar. Falou assim, gente, a galera, o público não tá gostando da cantoria, parem de cantar, aqui não é restiro espiritual, o público quer ver jogo e vocês não estão jogando. Aí o Tiago até falou, a gente flopou? Aí eles falaram, o que vocês acham? Então assim, e aí a Larissa também contou que a Mayra Cardi tá brava com o Arthur por ele estar comendo muito pão. Ele contou, ela contou? Foi ela que contou? Foi ela, ela tá contando tudo. Larissa, Larissa. E aí, vamos ver, né, gente? O Gustavo ainda não tem a minha opinião formada, mas a Larissa já gostei dela. Será que eles vão colocar fogo no parquinho? Inventar alguma fofoca, né? Será que podia, né, coçar lá, levar uma fofoquinha, tipo, nossa, queria muito que eles falassem alguma coisa, tipo, todos estão cancelados, podia falar, né? Tem um meme, tem um meme que tá rolando na internet, você tem ele aí rapidinho? Acho que eu te mandei, Larissa. Qual que é? Do casal, dos dois que vão entrar, se caso eles falassem... Ah, se eles falassem que o Silvio Santos pediu pro Tiago sair da casa, né? Ao vivo, né? Ao vivo, que a Mayra Cardi tinha terminado com o Arthur, enfim, várias coisas diferentes do que tá acontecendo na realidade. Imagina! Que o Léo, que o Léo ficou um tinhando, tinha sido preso. o Léo ficou um tinhando, tinha sido preso. Antes daqui, você ia sempre um fixo ou não? Não, não. Por quê? O Zeca Pagodinho, ele vai em um só, toda vez, e aí ele ganhou até a plaquinha lá de funcionário do mês. Funcionário do mês? Você acredita, Débora? Ele vai toda semana, a gente vai ficar vendo, ele vai fazer o que nesse cabelo? Deve ser pra fazer não só, não é só o cabelo, Ele ganhou uma festa, ele fez aniversário agora dia 4 de fevereiro, ele ganhou, ó, funcionário do mês e ganhou até um bolo, gente. Olha só, ele vai lá há anos, esse salão, e fico pensando, o que ele vai fazer toda semana? É igual o Silvio Santos, ele vai, ele vai no mesmo, há muitos anos. Gente, eu fico chocada, porque olha, o Zeca Pagodinho nem tem cabelo direito, nem tem barba, mas toda semana lá, deve ser a certeza pra tomar cerveja. É verdade, na barbearia deve ser, viu? Cerveja, sim. Eu conheço algumas barbearias que tem, viu? Tem sim. Certeza, certeza. Tem cerveja, tem uísque, tem bebidas. Ai, gente, inclusive ele é demais, Zeca Pagodinho é uma pessoa incrível. E ele tava na estreia do Faustão, né, Lari? Estava, ele foi, o Pixote, ai, gente, inclusive o Faustão, que maravilhoso, né? E você foi lá, né? A gente contou aqui, gente, né? Que a Larissa Lopes estava lá no Faustão. Você é o bichão mesmo, hein, doida? E aí, vamos até assistir, né, o VT do Elcio, ou assistir ele ali ao vivo. Como ele dança bem? Ele dança. Ai, gente, daqui a pouco eu conto pra vocês mais como foi os detalhes. Daqui a pouco você volta, Lari? Com certeza. Daqui a pouco a Lari volta e já, já, a gente já tem uma entrevista com a doutora Amy Coutinho.